Aqui a gente vai mostrar os produtos da marca Nuna. Estamos só conectando no Facebook também, pra estar todo mundo conectado. Sejam bem-vindos. Só dá um alô pra gente se vocês estão vendo, ouvindo, se tá tudo bem. Boa noite, Gabi. Boa noite, casada. Boa noite pra todo mundo. A gente tá aqui na frente da loja hoje. Não dá pra mostrar todo o display da Nuna, porque também a gente não pode ocultar toda a passagem de clientes, né? A loja tá aberta. A gente pegou esse cantinho aqui, que pega o finalzinho do stand, e a gente vai mostrar pra vocês alguns produtos dessa marca, que todo mundo adora, pra quem não conhece, né? Vai ter a oportunidade de conhecer hoje. Meu xodózinho, Nuna. O xodó da Ana Laura, que como todo mundo sabe. Boa noite, Regiane. Boa noite a todo mundo. A Tatiana tá falando boa noite aqui no Facebook. A Grace, boa noite, meninas. Tudo perfeito por aqui. Obrigada, Grace. Tá tendo certo mesmo, gente. Som, imagem, também. Pra gente não se estender muito. Juliana, vai lá. Juliana, começa. Juliana gosta de começar. Calma aí, deixa eu ver se eu não tô cortando a sua cabeça, Juliana. Pode cortar. Pode cortar os produtos. A cabeça pode cortar. Não tem problema. Aqui. Pronto. Aqui tá praticamente todos os produtos da Nuna. A gente não trouxe o Play Art, porque o Play Art a gente mostrou na live passada. Então, vocês que acompanharam, pra não estender muito, a gente não trouxe o Chiqueirinho, né? Que seria o Play Art. Mas a gente vai mostrar os carrinhos. Então, eu tô aqui com o Nuna Mix. Eu tô aqui com a Nuna Leaf, que é o Bouncer da Nuna. A Nuna Zaz, que é a High Chair, a cadeirinha de alimentação. Então, o Nuna Tavo, que é uma outra opção de carrinho, pra vocês compararem com o Nuna Mix. Tem bastante diferença. E tem os car seats que estão ali, não estão aqui no foco. Mas aí a gente traz pra cá, a hora que a gente for mostrar, tá? Então, eu vou mostrar. Vou começar. Trouxe nosso modelo de sempre, David. Ai, desculpa, te arranhei. Esse é o David, é o nosso boneco. Aqui, ele tem peso de bebê, gente. Vocês nem acreditam, mas ele é bem pesadinho. E eu trouxe ele pra... Na verdade, eu vou sentar ele no Bouncer da Nuna, que é um Bouncer maravilhoso. É uma das opções bem bacanas, que a gente sempre recomenda. Porque é um Bouncer que você não precisa de eletricidade pra funcionar. Então, olha que economia. É um Bouncer de custo-benefício. Ele é um pouco mais caro do que os Bouncers tradicionais, que vibram. Mas também porque a capacidade de peso dele, vocês não vão acreditar, é 130 libras. Mas eu, com esse meu corpinho, não posso sentar aqui, porque tem muito mais de 130 libras. Mas a Ana Laura, que tem um corpinho que Deus me deu... Eu posso, gente. Ok. Ela pode sentar aqui, porque ela tem... Deixa eu já sentar aqui. Consegue? Eu acho que dava pra mim. É um Bouncer que dá pra usar por bastante tempo. E ele funciona pelo próprio movimento da criança. Então, conforme com a criança, você dá um balãozinho, e ela fica balançando. Você não precisa da eletricidade. É bem gostoso o balanço. Tipo balanço de rede, sabe? É tipo balanço de folha mesmo, né? Então, o conceito deles é pra acalmar a criança como realmente no movimento de folha. E ele é todo de mesh aqui. Então, ele é todo transpirável, né? Respirável. Respirável. Transpirável, respirável. Ok, fica. Então, a criança não fica com calor. Ele tem esse pad aqui por dentro também, que é orgânico. Então, de material super confortável pra criança. Tem um cinto de três pontos aqui, pra poder segurar. E esse módulo aqui é opcional, tá? Esse aqui não vem com ele, mas você pode comprar a parte. É uma opção de você adquirir se você quiser. Mas não precisa, gente, se não quiser. Vamos deixar o David aqui. Vocês viram que enquanto a Ju tava falando do cinto, vocês conseguiram ver bem que ele é realmente no formato de uma folha, como a Ju falou pra vocês. E ele faz o movimento como se fosse uma folha caindo, assim, sabe? Então, é algo bem natural, balança natural. É um designer totalmente diferente, né, Ju? Bem inovador. Tem uma opção bem bacana. E ele tem a opção aqui também de você travar. Se você não quer, quer usar também só como uma cadeirinha pra criança sentar, pra assistir TV, você tem essa opção também. Que é só você travar aqui e aí ele não se movimenta, tá? Ele tem essas duas opções. Vamos lembrar daquelas nossas coisinhas básicas, Ju? Preço. Macro Baby fica na... Não, pois é que tava... Na Flórida. Ok. Você que tava falando do Bouncer. Deixa eu falar do Bouncer primeiro. Tá, pra completar. O Bouncer, ele custa 229 dólares. E na edição especial, que é o Sui Collection, ele custa 299. A gente vai falar um pouquinho dessa edição especial depois. Vocês não entenderam por mais que a gente tem um carcete com esse tecido, é um tecido diferenciado, com acabamento em couro, com alguns detalhes rosé, costurado à mão, em alguns detalhes. É um tecido diferente, tá? Então, por isso que ele é um pouquinho mais caro. E ele pesa 13 libras, que vai ser mais ou menos aí uns 6 quilos. 6 quilos. Volta de 6 quilos, tá? Ele é levinho. Então, vamos lá. Perguntinhas básicas. O Acro Baby fica em Orlando, na Flórida. Os preços, quando a gente passa, são sempre em dólar, tá? Nós não enviamos pro Brasil e sim temos uma empresa parceira que ela envia pro Brasil. E perguntaram, a Ferta falou, nós, gente, me tiraram de transporte pra loja. Venha. E a Belinha Godoy perguntou se a gente tem o carrinho do Romero Brito. Não mais. Já faz um bom tempo. Foi uma edição especial de anos atrás da Queenie. Não mais. Foi descontinuado. Não tá fabricando mais. Hoje, nosso tema da live é produtos da Nuna. Então, a Tatiana, aqui no Facebook, que falou que quer ver carrinhos grandes com mais de 20 quilos. Ela pode entrar no nosso site e verificar os carrinhos que tem uma categoria mais pesada, pra crianças mais pesadinhas, né? E verificar. Porque hoje, nosso tema da live é produtos da Nuna. A gente vai anotar a sugestão. Quem sabe a gente faz a próxima live de carrinhos que tem uma capacidade maior de peso, tá? Fica aí a dica. A gente anota a sugestão. Ju, só mais uma coisinha. Barcelos Camila perguntou que queria comprar uma de Sinexo. Mas não acha no site. É porque ele acabou, tá? Acabei de falar o nome dela e esqueci. Camila. É, ele deve chegar mais, no finalzinho do ano, no começo do ano que vem, tá? Acho que vendeu tanto e eles não estavam acompanhando a produção. Eles estão com problema de entrega desse produto, tá? E lembrando que hoje, nosso tema da live é produtos da Nuna. Se você tem alguma sugestão, se você quer ver um outro produto, não vai dar pra gente mostrar hoje, porque o nosso foco é outro. Mas a gente anota a sugestão e faz uma próxima live, tá? Deixa um comentário aí embaixo do vídeo, que é bom pra gente depois poder dar uma olhada e aí a gente monta como sugestão. Quem sabe a próxima live a gente faz nesse tema, tá bom? Vamos lá. Que a gente não pode perder tempo. Ju, vamos lá. Vamos falar do Nuna Mix, que é uma opção de carrinho da Nuna excelente. Todo mundo já procura por esse carrinho. Tá mostrando se eu colocar mais pra trás ou tá na posição? Eu vou cortar você, tá? Porque eu vou mostrar... Quer que eu ponha mais pra trás? Ah! Então. Calma aí, Ju. Que aqui ele tá tortinho. Deixa eu arrumar pro pessoal de casa. Desculpa o pessoal do Instagram, mas é que é pra mostrar aqui. Se você puder vir um pouquinho mais pra frente, Ju, que eu acho que eles conseguem pegar com mais... Perfeito. Aí, que aí ele corta um pouquinho das rodas, mas eles conseguem ver com mais detalhe a cadeirinha. Tá. Então, a Nuna é um carrinho que é bem interessante. É um carrinho que tem um custo-benefício bom. Você consegue comprar só o carrinho, mas você pode comprar ele também com o kit que vem com o Moisés, tá? É um carrinho que você reverte o assento e é fácil de você manusear. Só você clicar nesses dois botões aqui, um de cada lado, um único movimento, você levanta a cadeirinha e você vira o assento pro outro lado. Então, ele é fácil, não tem muito segredo. É um carrinho que reclina total, então ele tem... Fica uma caminha, né? E ele é bem confortável, tá? Uma outra opção que ele tem é de você fazer como se fosse um falso Moisés. Você consegue... Deixa eu virar mais assim pra... Gente, e um detalhe rapidinho. Vocês estão vendo que o David tá balançando lá ainda? Ó. É. Tá vendo? Fica bastante tempo balançando. Isso é o interessante desse balançar, né? Aqui embaixo ele vem, no caso tava até solto, mas ele vem preso aqui embaixo, ó, com dois botõezinhos que você tira e aí você levanta e você prende aqui pra dar uma segurança a mais de que o bebê não vai escorregar. Então, você vai e prende aqui, prende do outro lado. Tudo bem facinho aqui, né? Ah, tá boa, tá bom. Tá precisando, tá precisando de ajuda? Desculpa, gente, porque a loja tá aberta, então aí a gente acaba, clientes passando aqui na loja e a gente acaba tendo que conversar com eles. Então, ele faz esse falso Moisés aqui, ó, que impede da criança poder escorregar. Então, o que também é legal. E você pode fazer isso virado pros dois lados, não tem nenhum problema. A Ana Carolina Serpa falou, comprei esse carrinho, comprei esse, ainda não usei, mas eu gostei. É? Que bom. Esse é alguma gravidinha. Ju, qual o valor? Esse carrinho. R$5,99. Hã? R$5,99. R$5,99. R$5,99 se você vai comprar só o carrinho. Se você vai comprar com o Moisés, ele é R$7,99 na edição especial C-Collection ou R$7,29 se for na edição regular, tá? Então, é um dedo inteirinho, como eu falei pra vocês, a canopy dele é super favorável. Ele tem essa proteção aqui pro sol, que você pode colocar pra dentro. Você tem um zíper aqui, que você abre e ele cobre praticamente todo o carrinho, ó. Se você ainda liberar aquela capota que eu acabei de fechar. Olha como cobre bem, gente. Ele cobre inteirinho. Um pouquinho mais pronta. A criança fica sem, não tem acesso, nada de sol. Ele tem fator de proteção solar na canopy. Ele tem aqui o Peekaboo, que não só é um plástico, ele é um mesh. Então, ele é todo furadinho pra entrar a ventilação, que também é bem interessante. R$5,99,599,99 de dólar. Ele tem aqui um bolsinho, que também é legal, como se fosse um organizador pra você colocar alguma coisa que você queira, né? Ele tem ajuste da alça, que é excelente pros pais e mães que são um pouco mais altos, né? Que assim você não fica abaixada quando tiver manuseando o carrinho. Oi, Larinha. A Di Giorgia tá perguntando, eu achei uma pergunta bem legal e interessante, que justamente o Nuna você vai conseguir mostrar, Ju. Tem algum carrinho que seja três em um, tipo Moisés, cadeirinha e carrinho? Muitos, né, Ju? Não vem junto. Acaba vindo só Moisés ou só bebê conforto. Mas o Nuna é um exemplo de que você pode transformar nesses três. Ele é considerado o 3 em um, porque você acopla o Moisés, o bebê conforto e a cadeirinha. Mas ele não vem junto, você compra ele à parte, tá? R$5,99 é só o carrinho. Outra coisa legal que ele tem a cesta, ele tem a cesta bem grande, que as mamães normalmente gostam pra colocar diaper bag grande, bolsa de maternidade. Ele tem uma divisão aqui, que também não sei se dá pra ver, mas ele tem uma divisão, então também dá pra você organizar melhor. Ele tem um zíper aqui, que dá pra você esconder alguma coisa que você queira, né, deixar mais guardadinho, que também é legal. Outra coisa legal, sai as quatro rodinhas, então pra você guardar, às vezes vai colocar na mala de viagem, pra você colocar no carro se você precisar. É bem fácil, só um botãozinho, você aperta e você tira a roda, que também é interessante. Ele tem a suspensão, é visível, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma molinha vermelha ali, ó. Bem ali no canto, gente. Mas se eu fizer pra você... Bem aqui no cantinho. Dá pra ver? Ah, aqui, ó, gente, ó. Aqui, bem aqui no cantinho. Você consegue ver a suspensão, que isso é legal quando você estiver andando em terrenos não muito planos. Você sente o conforto da criança, diminui um pouco aquela trepidação de quando você compra um carrinho com roda pequenininha. Ele vai até 50 libras, que dá mais ou menos uns 23 quilos, né? Mais ou menos uns 23 quilos. Isso. Tem uma outra gravidinha que comprou esse carrinho, a bebê ainda não nasceu, mas ela falou que ela se apaixonou por ele. Né? E outra vantagem também, ele vem com a barrinha na frente, lembrando que a seguridade da criança, a segurança não é a barrinha, tá? É o cinto. É o cinto que deixa a criança segura no carrinho, mas essa barrinha muitos papais gostam, também é interessante pra você colocar brinquedinho, pra criança segurar, mas ele não é a segurança da criança. A segurança é 100% de segurança. Então, tem bastante gente perguntando da Black Friday, Ju. Vamos falar, a gente vai deixar o acabado de explicar esse carrinho, aí eu dou um recado geral da Black Friday pra vocês. Exato, a gente fala um pouquinho sobre a Black Friday, mas a Nuna não entra, porque a Nuna é tabelada pela própria Nuna, mas a gente fala sobre a Black Friday sim. Eu coloquei o assento pra frente, porque você vai, quando você vai fechar, você joga ele pra frente, e aí você tem duas travinhas aqui na lateral, que você só levanta essa travinha e joga esse assento lá pra frente. E aí ele fecha. Então, ele tá, ele é fácil de fechar, vocês viram que eu fiz dois movimentos, joguei o assento e coloquei a alça pra frente, tá? Bem fácil, na lateral ele tem uma trava, que não tá desse lado, tá desse. É só você abrir a trava e levantar a cadeirinha. E ele faz isso pros dois lados, só que ele fica melhor desse lado, tá? Então, é isso, outra opção, você tira a cadeirinha pra você colocar o bebê conforto. Outra vantagem, se você for comparar com alguns outros carrinhos, é que quando é pequenininho, você não precisa sair, quando é bebezinho, se você não for usar o carrinho em si, você for usar o Moisés ou for usar o bebê conforto, que é uma comodidade de você tirar o bebê conforto do carrinho e colocar ele no carro, você não precisa sair com as duas peças, você não suja, não coloca o bebê conforto em cima do assento. Você tira o assento, deixa esse assento guardado em casa e você utiliza só a cadeirinha do carro com os adaptadores, que já vem com o carrinho, você não precisa comprar o adaptador à parte. Gil, eu tenho duas perguntinhas rápidas aqui no Facebook. A Débora Pérez perguntou, Olá, gente, existe carrinho para crianças acima de 15 quilos? Esse seria um. Esse vai até 23 quilos, então é uma opção. A Adriene Zanetti perguntou, onde encontro para comprar? Engraçado que aqui em Orlando, só nós, em Nova Ipins, nós temos Nuna. Essa é a única loja Pinsquim Orlando que você encontra Nuna, tá? Olha que privilégio. É uma exclusividade nossa. É um privilégio. Mas no nosso site você também pode comprar, Adriene. Se você não está aqui em Orlando, você pode comprar o nosso armazenamento de 90 dias sem custo nenhum. Olha que demais. Exatamente. Vou pegar um bebê conforto agora para vocês verem. E aí eu vou acoplar aqui. Sai um pouquinho de... Esse aqui, gente, depois a gente vai mostrar para vocês o que são. Esse é o novo bebê conforto da Nuna. É o Nuna Pipa Light. Vocês não têm noção do quanto ele é leve. Olha, eu juro por Deus, gente. Eu posso carregar ele com um dedo. Ele pesa 2,5 kg, mais ou menos. 5,3 libras. 5,3 libras. Ele é muito levinho. É o bebê conforto mais leve do mercado. Eu estou segurando. Eu nem estou fazendo foio. Só dá para fazer assim, ó. Juro por Deus. Ele é bem leve. Não, estou mentindo. E aí, é só você colocar. Então, você tira a criança do carro, deixa a base no carro, né? Tira o bebê conforto e já coloca direto no carrinho sem precisar acordar a criança. Então, é uma comodidade. Por isso que ele é considerado também um travel system, porque você faz esse clique. Ju, desculpa. Mas tem muita pergunta de, ah, envia para o Brasil? Quanto é? Me envia para a minha cidade? Gente, o Macro Baby não envia para o Brasil, tá? A gente não envia para o Brasil. A empresa que envia para o Brasil é uma empresa parceira nossa, que é a Shipping Prudential. Ela se envia para o Brasil. Então, você vai dizer para ele qual é o item que você quer comprar exatamente, vai pegar o código lá no nosso site e vai passar para eles e eles fazem a cotação para você, tá? Exatamente. Então, não tem como eu te dizer, nem estimado quanto fica, porque é muito variável dos itens que você quer. Se você quer só um bebê conforto, é um preço. Mas se você quer um bebê conforto com uma chupeta, é outro preço. É outro preço. Mas entra lá no site deles, www.shippingprudential.com. Lá tem uma tabela com alguns preços já pré-definidos de alguns produtos que vocês encontram lá e é bem bacana, tá? Aí vocês, a própria Shipping Prudential, retira os produtos do nosso warehouse. Você pode comprar com a gente, você entra em contato com eles, fecha o serviço deles e eles retiram o produto na Macro Baby, tá? Era mais de Shipping Prudential? É, tinha bastante perguntas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então tá. E... Então, então, o que mais quer? Ah, outra recomendação. Beber conforto sempre virado para mamãe, tá? Nunca usa ele virado ao contrário. Você vai usar ele sempre virado para mamãe. E também não é recomendado deixar o bebê, no bebê conforto, por mais de duas horas seguidas, tá? Porque querendo ou não, ele fica na posição mais sentadinha. É mais confortável para o recém-nascido que ele fique no Moisés, tá? Uma cadeirinha. Para tirar é fácil, tem dois utensílios aqui. É só levantar e colocar ele na base de novo. E quando a gente mostra o... A base, aham. Mas a gente pode mostrar a base, que aí mostra como ela fica ali com o pezinho. Olha o Moisés, gente. E aqui é o Moisés, que também é um Moisés bem confortável, bem bonito e espaçoso. Tem que tirar o adaptador. Tem que lá vem. A gente se solga conversando com vocês e a gente até esquece de tirar. E aqui. E ele já faz o clique direto. Olha que bonitinho. Ou seja, ele não precisa o adaptador porque ele já vem com a peça que faz a conexão. Aqui, ó. Estou bem para ter o neném? Vai passear? Ju, uma pergunta interessante. Isabela Oliveira Cardoso. Esse carrinho é bom para andar na areia da praia? Direto. Ele não é considerado All Terrain, né? Que seriam para todos os terrenos. Mas a gente já teve feedback de cliente que tem, que mora na praia e que seria legal. Porque ele tem uma roda grande, ele tem suspensão. Então eu já sei que funciona, tá? Ele não é dos carrinhos que vem como divulgado, como carrinho jogger ou carrinho que seja para todos os terrenos. Mas ele tem uma roda boa que talvez eu tenha, tá dentro, né? Não tem o Nuna Pipa Light na Sweet Collection ainda. Só o Nuna Pipa Regular, tá? É Promessas do Pai que perguntou. Então, vamos tirar isso aqui. Então o Nuna Mix é esse. É uma opção bem bacana. Considerem aí na hora de analisar a opção de carrinho que vocês vão escolher. E ele também tem disponível em várias cores, tá? Aqui tá no Indigo, que é o azul marinho. Mas ele tem disponível várias outras cores. Tem preto, tem um outro azul, tem várias cores. Tem o Barry, que é o Vini. Quer virar ou mostrar a high chair e depois você mostra os outros? Depois a gente vira e mostra os dois carcetes juntos. Pode ser, mostra a high chair e aí a gente mostra os carcetes juntos, bate um papo falando da diferença, fala da Nuna e fala. É isso, é. Essa aqui é a high chair da Nuna. Um pouquinho mais pra cá, Ju, pra pertinho da gente. Essa aqui é a high chair da Nuna. Olha como ela tem um design diferente. Ela foge da high chair tradicional, que é aquela que a gente tá mais acostumada, né? Que é com carinha de bebê. Ela já é uma high chair não só pra você utilizar desde bebê, mas depois pra servir até mesmo com uma cadeira de casa, que pode servir como uma cadeira de cozinha, uma cadeira do escritório, do patinho da criança, que você tira isso e ela fica com um design super bonito. É uma cadeira extremamente resistente. Ela suporta até 220 libras, então até 110 quilos. Nessa eu posso sentar. 220 libras eu posso sentar. Então nessa, ela tem um bom suporte de peso. Ela tem a bandeja pra criança poder se alimentar. Ela tem aqui, esse pad, ele é bem fofinho. Não dá pra vocês sentirem, né, mas não sei se dá pra... Ah, é assim, ó, Gil. Perfeito, aham. Ele é bem fofinho. Às vezes a pessoa tem a impressão, porque tá acostumado com aquele modelo tradicional, que é de tecido, e parece que não é confortável, mas é super confortável esse aqui. Ele parece o acento daquele bumbo, se você for pegar essa espuma. Ela é bem confortável, tá? E aí pra você regular, vou virar aquela de lado, que dá pra vocês verem aqui. Aqui, ó, você regula, é facinho também, de você regular, ó. Ela aqui abaixou, só você levantar o pezinho aqui, e depois quando você levanta de novo, ela sobe, e aí você regula de acordo a altura da mesa. Isso aqui também você tira, essa é a bandejinha que você tira, é fácil de você tirar, vai derrubar o preço, o precinho dela. E depois você tira o cinto de segurança depois e utiliza como uma cadeira regular depois pra casa, tá? Preço, ela custa 299 dólares, tá? Vai até 220 libras, até uns 110 quilos, mais ou menos, a capacidade de peso dela. E ela pesa mais ou menos uns 10 quilos, tá? 22 quilos. Então, é isso. Desculpa, Ju, pra quem tava perguntando, o bacinê custa 149, e o bebê conforto que a Ju mostrou, 349. Que é o Nuna Pipa Light, tá? Desculpa, esqueci de falar. É, três perguntas. Deixa eu ver que tem perguntinhas aqui. Ah, comprei esse carrinho. A Kelvinha falou, comprei esse carrinho em agosto e me apaixonei. Gente, eu tô impressionada, Ju, eu tô impressionada de ver. Muita gente optou pelo Nuna Mix. Isso é um sinal que é uma opção completa, né? Que se adequa ao dia a dia, o que os clientes esperam. Isso é legal, gente. É um feedback muito bom. Laurinha, vem pra cá, então, que eu já mostrei três, pra mostrar outra opção de carrinho Tavo. E eu vou pra ir pra ver as perguntas. Então, vamos lá. Vou começar pelo Tavo. Ju, tá aqui. Vou começar pelo Nuna Tavo. Ai, não sei se eu tô aparecendo aqui, né? Acho que tô. Tá bem? Então, vou começar pelo Nuna Tavo, que é uma outra opção de carrinho da Nuna. É um pouquinho mais simples. É mais simples e não é, gente. Ele não reverte o assento, mas ele tem outras funções super legais também. Eu gosto bastante desse. Então, aqui a gente tem o ajuste de altura. Tá? Já começa por aqui. Aqui a gente tem o Peekaboo, que é aquela visão que o papai e a mamãe tem pro bebê quando tá aqui dentro. Tá? Aqui ele tem um zíper. Então, a capota, ela cobre super bem. Tá vendo? Cobre inteirinha. A Nuna tem muito disso. É muito característica da Nuna. Você viu que o Mix também cobriu super bem. Né? Então, e aqui você pode recolher quando você não estiver usando. Você recolhe aqui. Guarda bem. E já pega o zíper e fecha. Ele reclina, gente. Muito bem. E fica uma caminha. Bem, bem, bem. Ó. Bem quietinho. Vira ele de ladinho pra poder ver que ele fica assim, ó. Assim dá pra um pouquinho. É. Tá vendo? Ele fica bem deitadinho. Aqui você tem ventilação. E aqui você consegue prender. Aqui ó, você consegue ter a ventilação. Vocês estão, dá pra ver? Dá sim, ó. Tudo abertinho. Tem ventilação. Pra que você quiser abrir também. Deixar todo aberto. Dá também? Uhum. Se você quer. Fecha aqui. Tá? Ele também tem o sistema onde vira... Como se fosse um falso, mas é, como a Ju falou. Então, aqui ó, quando você levanta essa perninha, que também é flexível, ó. Não é? Você pode deixar assim ou assim. Aqui ele tem dois bolsinhos nas laterais. E aí, quando você puxa assim, você vai prender aqui. Aqui. E aqui. Raíssa, tem sim promoção. Depois do Black Friday, a gente sempre tem promoção. Logicamente, não é igual a Black Friday, mas sempre tem promoção, sim. Tem uma... A gente falou que vem no dia 25, mas no dia 25, a gente ainda tem a tenda aqui fora. Ah, é verdade, Raíssa. É você. Ela tá falando aqui, só chega o dia 25. Será que se for 25 de novembro, tem uma super tenda. Tem uma super tenda. Você tá no Black Friday também. Você corre direto pra cá. É verdade. É verdade. Porque a termina é dia 26. É 24, 25, 26. É sexta, sábado e domingo. Corre pra cá, já no primeiro dia. Então, fica aqui com o Moisés. Tá vendo? Ele tem amortecedor, ó. Tanto aqui, quanto aqui. Deixa eu gravar pra vocês. Ó. Tá vendo? Tem amortecedor. Tem outras posições também, sentadinho. Você pode tirar aqui. E pra colocar o bebê conforto, a gente vai colocar aqui por cima. Eis a questão. Ana, encaixa outras marcas de bebê conforto? Não. Tá? Ele só encaixa o bebê conforto da Nuna. Então, a gente vem aqui e coloca o bebê conforto aqui. E esse botãozinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma travinha. E aqui ele tem um pininho. Quando você solta isso daqui, o carcite, ele... Deixa eu segurar aqui. O carcite, ele não sai pra fora do carrinho. Se você deixa essa trava solta, ó. Tão vendo? Então, não tem perigo. É seguro você colocar aqui e ativa a trava. E, ó. Não sai. Tá? Eles estão perguntando se vem com capa de chuva e mosquiteiro. Ele vem com capa de chuva. O mix também, tá? Estão perguntando do mix, o mix também. Mosquiteiro, você tem que comprar a parte, mas não é da Nuna, marca Nuna. É de marca Universal. Tem uma outra pergunta que passou, Laurinha? Deixa só. Gente, Black Friday, eu vou responder. E a gente vai falar tudo de Black Friday pra vocês, tá? Só pra não ficar interrompendo. O que que ela perguntou mesmo? Ah, se o imposto tá incluso. Isso você tem que verificar com a Chipping Prudential, tá? Não sei te dizer exatamente em relação aos valores, aos impostos. Tem que verificar direto com eles. E lembrando pra quem compra aqui na loja, né? Aqui em Orlando é 6,5%. Isso. Aqui é do governo. Então, vamos lá. Pra fechar, bem simples. Aqui tem um botãozinho. Aqui. E um negocinho que a gente aperta. Tá meio fugindo as palavras hoje. Então, você vai empurrar e apertar. Joga todo ele pra frente, ó. Ele fica assim, fechado. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, que não dá pra... Cadê? Eu trazia pra cá. Isso, agora dá. Agora dá. Ele fica assim. Gente, não é um carrinho grande, tá? Não. Não é um carrinho grande. Ele é uma opção legal de carrinho. Tem custo-benefício bom, viu? Porque ele vai ser mais econômico do que o Mix. Logicamente que ele não vira o assento, que nem o Mix. Mas ele recline inteirinho. Ele é bem confortável. A Laurinha vai falar o preço. É extremamente confortável. O preço dele. Gente, ele vende em duas opções. Ele vende no Travel System, que custa R$ 5,99. Que vem composto por carrinho e bebê conforto. E se você quiser só o carrinho, ele custa R$ 3,49. Tá? E aí, o que que vai mudar nas cores? É a capota. Então, tem a capota preta, tem a capota azul e tem a capota alumínio. Puxando pra um batch. Quanto que ele pesa? Vamos lá. Ele pesa 24 libras. 24 libras? 24 libras, aham. E suporta até 50 libras também, como o Mix. Não, Raquel. O Mix não vem com saco de inverno. É um acessório que você pode comprar a parte. E tem a marca do Nivel Size, que vende esse saco de inverno. Mas não vem junto com o carrinho, tá? E essa loja, Fabiana, não tem no Brasil. É só aqui em Orlando. A gente tá em Orlando, na Flórida. Eu vou te mostrar a Nivel Saz. Ah, Laurinha, vai mostrar agora a cadeirinha de carro. Cadeira pra papinha? Tem sim. Eu acabei de mostrar no Nivel Saz, que é a cadeira de papinha dessa marca. A gente tá mostrando a marca Nuna hoje, tá? Então, tudo que a gente tá mostrando aqui é da marca Nuna. Mas tem outras opções de outras marcas, sim. Bom, então vamos começar pela capacidade de peso, porque eu vi que ali em cima, Ju, alguém perguntou sobre cadeirinha de carro. Então, a gente poderia até, né, mostrar pra falar. Ela vai de 5 a 50 libras, viradas de costa pra mamãe. Isso é um potencial legal de peso, porque muitas vão até 35, 40 libras. E essa daqui vai até 50 libras de costa. Lembrando aquilo que eu e a Ju, a gente sempre comenta com vocês. Quanto mais tempo você usa virada de costas, pra você é melhor pro bebê. Mais saudável é, mais seguro é, tá? Porém, ela vai até 65 libras. Isso é aproximadamente, ali, é variável, né? É, uns 6 anos, depois depende da criança. Exatamente. Aqui você consegue ajustar, então tem vários níveis. E assim, você pode aumentar tudo aqui. Essa daqui é uma proteçãozinha aqui pra cabeça, tá? Que pode deixar mais estreito. E aqui, essa proteçãozinha aqui pro corpinho. É bem almofadada, gente. É bem gostosa. Tem o cintinho, tem o cintinho que é essa trevinha aqui de segurança, pra criança não apertar o botão vermelho e se soltar. Então é esse daqui que dificulta, né? É mais difícil da criança ficar mexendo nisso. Que é bem legal. Muita gente vem procurando esse clipe à parte, né? E a aluna já vem com esse clipe. Algumas cadeirinhas que são mais simples, acabam não tendo essas configurações. Isso aqui é pra proteção na lateral. Então é uma barreira, aqui outra barreira, aqui outra barreira, até chegar na cabeça da criança. Então são três barreiras de impacto, caso você tenha um acidente, caso sofre alguma coisa. Tá? É bem legal. São três barreiras que vai absorvendo até chegar ao impacto aqui. Aqui também tem o ajuste. Aqui tem dois porta-copos. Deixa eu ver. Aqui. E um aqui. Aqui. Dois lados dá pra ver, Ju? Uhum, dá. Você pode abaixar. Guarda ele. Ele é retrato assim, ó, de silicone. Você põe ele pra dentro assim e abaixa. E é bem legal isso que ela mostrou desse ajuste do pezinho. Vocês viram? Vocês prestaram atenção que ela comentou, a Laurinha, que quanto mais tempo vocês deixarem a criança virada na posição ao contrário, mais seguro é pra criança? Pensem que é uma ansiedade dos pais de virar a cadeirinha pra frente. Porque a criança nunca andou com a cadeirinha na posição normal. Então ela não sabe o que é. E se tem um acidente, se a criança tá virada ao contrário, você protege toda a coluna da criança. Então tentem deixar a criança virada pra trás até dois anos. E aí se você investe numa cadeirinha dessa, que tem essa perninha, essa extensão, você consegue com mais conforto manter a criança na posição virada pra trás. Vou mostrar uma coisa que eu acho que muitas mamães vão se identificar, Ju. Eu quando ia colocar meu sobrinho na cadeirinha, e às vezes quando ele tava dormindo era muito chato, porque todos os cintos ficavam enroscados atrás. E eu tinha que ficar tirando tudo de trás. Essa daqui, ó, ele tem esse clipezinho aqui desse lado. E esse clipezinho aqui, ó, desse lado. A hora que você vai tirar a criança ou colocar a criança, olha como o espaço fica livre. Olha isso. É muito mais fácil você acomodar a criança aqui depois fechado que você ficar tirando o cinto embolado atrás. Então pequenos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Tá? Vamos a... Ju, sabe o que eu tava vendo? Eu queria que o pessoal pudesse até sentir o quanto ela é confortável. Porque eu acho que é uma das cadeirinhas mais confortáveis que a gente tem, né? É, essa é uma opção bem legal. Gente, é muito confortável. Muito confortável. Muito confortável mesmo. Bom, pra inclinação. Então, aqui a gente tem um painel de níveis que você consegue ver. Here facing, fore facing. Essa daqui é a etapa que você vai utilizar quando tá virado de costa. Então aqui, ó, a gente tá no número um de costa. Dá pra ver, Ju? Dá. Ela reclina, fica bem confortável. Ó. Assim. Aí você pode continuar usando. Na posição que está... Vamos aí. Dois. Assim. Também virado de costa. Na posição três. Na posição quatro. Quatro. E na posição cinco. Tá? Ela vai até 50 libras, assim, como eu comentei com vocês. E aí, a partir dessa posição aqui, você já começa a usar ela de frente. Tá? Qual é o valor dela, Laurinha? O valor dela é 449. Isso. Ela é uma cadeirinha da Nuna, tá, gente? Tem uma... É... Eu vou voltar aqui. É... Que tem várias... Várias perguntas. É... Tem gente... Qual é o... Na primeira, até qual peso... Até qual peso vai esse carcite? 65 libras, gente. 65 libras. Tá. Que mais que perguntaram? Deixa eu voltar aqui, Laurinha, que teve várias perguntas que acabou passando. Repete o preço do Nunamix. Nunamix 599. 599. 599. 599. Se a gente tem o Nuna Eve. Não, esse... Eles descontinuaram o Nuna Eve, né? Ele saiu de linha, esse carrinho. A gente tinha, mas a gente já vendeu ele do Floy, que ele não vai mais ser fabricado. Parece que os carrinhos saem... Uma pessoa tá comentando que eles saem mais caros no Brasil. Não depende do que... Do carrinho que você tá comprando. A gente tá analisando um carrinho. Esse é um carrinho holandês de extrema qualidade. Um carrinho... A Nuna, acho que não tem no Brasil. A Nuna, acho que nem tem ainda no Brasil. Mas, com certeza, quando ela chegar, ela vai ser muito, muito mais cara. A gente não tá comprando... Não é um carrinho... É... Não posso dar exemplos de marcas, né? Mas tem... É... São... São... Qualidades... Qualidades bem... Só pelo peso. Você já pode sentir só pela capacidade de peso que eu falei pra vocês. Que acomoda... O que também... O que também entra... A criança, assim, o carrinho, né? A Nuna, não é nem assim, às vezes, nem pelo valor. Mas a Nuna é cotada hoje, um dos carcetes mais seguros que existem nos carcetes. Ah, em relação ao carcete, sim. Eu acho que isso paga com o meu preço, gente. É... Isso é uma... Isso é uma dica bem importante, gente. Quando vocês forem comprar carrinhos, vocês têm muitas opções, realmente. Logicamente, que cada um tem o seu orçamento. Que cada um tem que comprar de acordo com o seu orçamento. Tem carrinho que vai... Mas você pode, por que não, né? Tem carrinho que vai desde os 200 dólares, 250 dólares até 1.500 dólares. Então, a diferença é muito grande e vai dentro do seu orçamento. Custa 2,99. Uma outra marca, que eu já estou falando, custa 2,49. Às vezes, 50 dólares. Às vezes, é 20 dólares de diferença. E a Nuna é muito diferente. É, aí, se a Laurinha tá falando do carcete, tava falando antes do carrinho. Mas o carcete é uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Às vezes, o cliente vem procurando, dá só importância pro carrinho e vem procurando o carcete. Ah, eu quero o carcete mais barato que tem. Carcete, gente, é a segurança do seu filho num acidente. A gente nunca espera que vai ter um acidente, mas é ele que vai salvar a vida do seu filho. Então, é onde vocês têm que investir, sim, pra conforto e pra segurança da criança. Quando a gente vai comprar um carro, a gente escolhe com vidro elétrico, com airbag, porque a gente pensa, às vezes, na nossa segurança, na questão do airbag, não do vidro, de repente, ou até do vidro elétrico. Mas a gente quer um carro com airbag. Se a gente pode comprar um carro com airbag, a gente prefere. É igual você comprar um carcete melhor, né? Acho que cai aí no mesmo acidente. A questão, o foco principal é a segurança, é a sua vida e a vida do seu bebê. Não, ela não gira, tá? Aqui não tem nenhuma, na verdade, a única que existia há bastante tempo atrás que girava foi descontinuada. Ela não gira, tá? Uma outra pergunta é se ela tem o Isofix. Sim, ela tem o Isofix. Ótimo, que bom. A gente fica papiando aqui e a gente esquece. Muita gente pergunta se a Nuna Rava tem Isofix, porque ela não fica aparente. Então, eu vou mostrar pra vocês onde fica escondido esse tesouro, que é quase um tesouro. Ó, aqui a gente vai retirar essa parte aqui, ó, do colchãozinho. Abrir aqui, ó, pra ficar com você a expressão. Ju, será que vai que o pessoal vai conseguir ver? Vai que eu vou tentar dar um zoom aqui quando você... Vou dar aqui. Deixa eu só baixar aqui. Aqui, gente, ó, tem tipo uma portinha, segredo. Aqui você abre e olha só quem está aqui. O tal do Isofix. É. Tá aqui. Fica guardadinho. Aqui você consegue usar ele assim, quando é here face, que aqui ele mostra, setorizando em azul, e aí depois você passa todo esse cinto pra cá. Ah, você também não tem uma faixa vermelha? Aqui tem uma faixa azul. Aí você vai passar. Deixa eu ver se eu consigo. O chulinho. O que você tá tentando fazer? Passar o cinto pra cá. Pra cá, pra poder passar ele aqui. Ele embolou. Ah, mas é isso que depois vem na Inésia pré-instalação. É só pra saber que tem um... E aí, ó, é o seguinte, tcharam, aqui, ó, tá? Então, tem os dois níveis. É bem setorizado aqui, gente. A gente fica aqui, tá? Carol, obrigado pela dica, tá? A gente vai pensar, assim, em fazer uma live explicando como comprar pelo site. Ela disse que sempre tem dificuldade de comprar pelo site, que a gente podia fazer uma live explicando como comprar. Anotada a sugestão. A partir de quantos meses que ela é recomendada? Ela é a partir de 5 libras. 2,5 kg. 2,5 kg. Recém-nascido, você já pode colocar. Não, nós não entregamos no Brasil, Juliana. Tem uma empresa parceira, Shipping Prudential, que faz a entrega. Você pode fazer uma cotação com ela. Tem um feedback aqui de um cliente que se chama Guilherme. E aí, ele tá falando, tanto, às vezes a gente fica lendo, né? Porque vocês, às vezes, vão acompanhando, mas também tem o Facebook, o Insta, que ele comprou um Baby Jogger na Macro Baby, que ele enviou para o Brasil, paguei um total de 1.300 aqui no Brasil. Acho que ele pagou uma taxa, não sei se é o valor do carrinho ou se ele tá falando do valor da taxa de envio, mas que ele pagou 1.300 reais e que no Brasil tá 3.500 reais. Então, é que a qualidade é totalmente incomparável. Então, pra quem tinha falado aí que não valia a pena que os carrinhos são caros, né? Vale aí pra você poder ver quando o carrinho chega no Brasil. Daria só comprar quase 3, gente. Quase 3, daria. Pra quem vem, pensa aí, eu tô grávida de gêmeos, eu tô grávida de trigêmeos. Olha a economia, enxaval de 1, você fez. Aí, você tem que fazer 3, você te amou. A Paola tá perguntando se tem o car seat da Stoke. Tem que o Nuna, o Nuna, o car seat da Stoke, ele é by Nuna. Então, é o Nuna, é... na verdade, é Nuna by Stoke, né? A gente não tá mostrando ele aqui, é Paola, né? É. Porque ele é compatível só com os carrinhos da Stoke, Paola. Então... Mas tem sim. A gente não trouxe ele. Bom, vamos mostrar os car seats, Ju? Senão a gente vai quase perder a live. Vai. Ou a gente perdeu aquele dia que fez uma hora e a gente não ia conseguir postar. Quem tá querendo ver o carrinho, a gente já mostrou tanto o Mix quanto o Tavo. Dá uma olhada, a gente vai postar aqui a live, vai ficar salvo. Vocês dão uma olhada depois que vocês vão conseguir ver, tá? Vira pra cá. Lembrei de uma coisa bem legal pra gente falar do Nuna Pipa Light. Ah, peraí. Gente, eu vou andar com a câmera aqui, vai tremer um pouquinho. Peraí. Tô com o tripé aqui, mas eu sou meio apateta. Gente, olha que a gente tava mostrando o Pipa Light. É... Peraí que eu vou levantar. Calma, calma. Peraí, vou levantar. Eu ia falar disso pra vocês, mas acabei esquecendo. O Nuna Pipa Light, o tecido dele é feito com um dos tecidos, primeiros tecidos que é feito com anti-chamas não químico. Então, é bem legal. E nesse valor dele, vem esse daqui, ó, que é um City Liner Orgânico, com tecido orgânico. Vem nele, tá? Vem esse daqui, que vem com ele, e vem uma outra parte que vem nessa bolsinha aqui, tá? Então, é bem legal, ele é bem completinho. Falando das bases, dá pra ver daí, Ju? Deixa eu tirar esse aqui daqui. Ah, se eu baixar, aqui dá. Olha aqui, o diferente, o que é legal. Vou cortar você, então o que importa é mostrar aqui a base. Pra mostrar qual que é a diferença, porque que a Nuna é considerado um dos, tá? Ela não é a única que tem isso, mas ela é um dos carcetes mais seguros que tem no mercado. Porque ela tem essa barrinha aí que a Laurinha vai mostrar. Deixa eu arrumar o outro. Pode ir, segue aí. N9, mas é essa perninha aqui, ela vai criar mais um ponto de apoio no chão do seu carro. Então, aqui você pode ter o banco, aqui o chão do seu carro. Ela, obviamente, tem ajuste. Deixa eu ver se não cai aqui, né? Ó, ela é regulada. Então, a hora que você encaixa aqui, fica verde. Te dizendo que tá certo. E também, uma das coisas que torna ele bem bom, é esse isofix fixo na base. Também é um diferencial, tá? Ele vem, o Pipa Light também vem com essa loadlag, estão perguntando? Ou só o normal? Sim, ele, os dois vêm. Mas uma observação bem importante, deixa eu virar de costas pra vocês poderem identificar. É que o Luna Pipa Light, gente, ele, vocês não conseguem, vocês não têm a sapate azul aqui, tá vendo? Então, esse daqui, você não conseguiria passar o cinto do carro pela base quando você tá de táxi, de Uber. Nesse, você já consegue. Ai, Ana, mas quer dizer, então, que o meu carro não tem isofix, eu não vou conseguir instalar? Não, você consegue, porque na base, na base é que você consegue passar o cinto do carro. Eu só tô te dizendo que o car seat sozinho, sem a base, você não consegue, porque não tem onde passar o cinto, como o outro tem. Aí seria mais quando você tá num táxi, né? Porque a base você vai deixar instalada no carro e a base tem com o senso fixo, você consegue instalar. No Brasil, isso não acontece muito, né, Ju? Eu acho que é mais, tipo, aqui, que eles acabam usando, tipo, quando você vai pra Nova York, quando você vai pra uma cidade, você não tem como levar a base. Aí você teria que pensar nessa opção, mas ainda assim, esse requisito. A Stephanie tá fazendo uma pergunta que é bem interessante, pode ser que seja dúvida de outros clientes. Então, qual que é a diferença do car seat, dessa cadeninha que você tá mostrando, pro convertible que você acabou de mostrar? A convertible você deixa fixa no carro. Ela te dura mais tempo, você também pode usar desde recém-nascido, mas ela fica fixa ali. Você não tem como tirar ela, andar carregando ela, até porque elas são pesadas, não só a Nuna, mas todas. O car seat te dá a comodidade de você pegar o bebê dormindo e levar no carrinho, colocar no carrinho, tirar do carrinho, levar no carro. Então, é essa a comodidade. Ela é mais portátil, né? O bebê com portátil tem a portabilidade que o convertible car seat não tem. Exatamente. Vamos ver se tem mais perguntas. Ah, agora eles estão perguntando pra aquele cliente que comentou que mandou pro Brasil lá. Tá todo mundo perguntando pra ele e com a empresa também. Agora o pessoal vai perguntar. A diferença do car seat você falou agora, foi nada. Eu não lembro de ter nenhuma, será que tem alguma loja, loja? A cadeira virada pra trás até a cadeira maior. Eu não sei se eu entendi essa pergunta, Valéria. A certa da cadeira, o certo da cadeira ficar virada pra trás até a cadeira maior, o bebê com portátil, eu sei que sim. É, então, isso, Valéria, é isso que a gente tava falando na hora da cadeirinha. O bebê com portátil sempre vai ficar virado pra trás, tá? A cadeirinha de carro, você também começa instalando ela virada pra trás. E é recomendado que você mantenha ela até pelo menos dois anos. Eu sei que por lei, eu sei que se eu não me engano aí no Brasil, é até um ano. Mas aqui nos Estados Unidos, a recomendação é que você consiga manter a criança até dois anos. Porque isso é mais seguro pra criança, tá? Quanto mais tempo você conseguir manter, mais seguro é pra coluna da criança num indesejável acidente. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, Valéria. Tio, vamos falar de uma coisinha que todo mundo gosta? O quê? Black Friday. É, então, vamos que a gente também tem que falar da palavra, que a gente tem que falar que falta, né? A última, as últimas letras. Fala do Black Friday, então. Vamos que agora, pecado pra todo mundo que interessa, Black Friday. Vem pra cá, que aí você pergunta alguma coisa, eu não vou. Eu vou pra lá. Não, 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 não. A última palavra, as últimas letras é S, I, né, Ju? Então, a gente fala a palavra toda, Ju? Não, né? Quem tem que assistir, vai assistir as nossas lives, né? Mas então, falando do Black Friday. O Black Friday, ele vai acontecer no dia 24, 25 e 26. Então, é na sexta-feira, sábado e domingo. A gente vai ter promoções que vão estar dentro da loja e a gente tem uma tenda lá fora. A tenda estará aberta das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. E no sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite. E domingo, das 11 da manhã até as 7 da noite, tá? Esse é o horário da tenda lá fora. O horário da loja é o horário normal de funcionamento. Então, sexta-feira, das 10 às 10, sábado, das 10 às 10 e domingo, das 11 às 7. No dia do Thanksgiving, em 2006? Ah, no Thanksgiving, que é na véspera do Black Friday, que seria na quinta-feira, a loja funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E a tenda, no caso, não tá aberta ainda, que é quando a gente vai montar a tenda, tá? Que é pro dia seguinte. Pra quem perguntou se a Nuna vai entrar na promoção? Ah, um produto da Nuna vai entrar, sim, que foi autorizado pela própria Nuna. Como a gente comentou com vocês, a gente faz as promoções de acordo com o que as marcas também liberam, que a gente segue uma política deles. Mas não é um carrinho, né? Então, pra gente entrar não é um carrinho. Vai ser um desconto numa cadeirinha, no caso, mas, né? Exato. Mas a loja vai estar recheada de promoções, tanto aqui dentro quanto lá fora. Tem promoções no site também. Tem. E acompanha nossas redes sociais. Porque a gente, a partir da semana que vem, a gente vai começar a soltar e postar quais são as promoções. Assim vocês não ficam também todas... Exato. Esperando, sabendo se compra, se não. E aí a gente já vai começar a soltar algumas promoções pra vocês conferirem. Como a Ju falou, não deixem de conferir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que é lá que a gente se comunica com vocês também. Ah, tem um cliente que perguntou aí, eu vi a pergunta e acabei não respondendo. Ah, Macrobaby parcela, sim. A Macrobaby tem opção de parcelar, sim. No Cartão do Brasil, você pode parcelar em até 12 vezes. Entra no site Macrobaby Parcelas. A gente tava num super zoom, você não tem noção. Jura? Acho que cortou a gente total. Mentira. Sim, juro porque... Vocês ouviram? Ai, Juliana, é o que eu faço com vocês, Juliana. Eu tinha colocado o zoom pra mostrar o que você tava mostrando. A gente cortou aqui, ó, com o nosso tronco. Vocês ficaram ouvindo, vocês ficaram vendo o nosso tronco e eu já vi a nossa voz. Gente, mas o que importa é a promoção, não a gente. Então é isso que vale. Não faz mal. Dado o recado. Então, o que eu tava falando? Ah, do Macrobaby Parcelas. Então entra no site Macrobabyparcelas.com. É ponto com? É, ponto com. Confunda, às vezes você tem o BR. Não, não tem. É só ponto com. Lá você tem a opção, você compra um voucher, que nesse voucher você pode parcelar ele em até 12 vezes. Você pode comprar até 2.500 dólares e depois esse voucher que você vai receber é o que você entrega aqui no caixa, paga como se fosse um dinheiro e você segue pagando no seu cartão de crédito no Brasil em reais, tá? Ele já te dá lá a cotação, os valores. Preparem as parcelas para Black Friday, gente. Já venha com tudo pronto. Às vezes você vem com o dinheiro programado e fala, ah, quero comprar, gostou de um carrinho um pouquinho mais caro, quer fazer o parcelamento, você tem a opção, né? Se quiser pagar a vista, a gente aceita também, mas se quiser parcelar em 12 vezes, também é bem-vindo. Um dia a gente chega a nível de casas Bahia e energia. Não, a gente não quer ficar na verdade. Mas então é isso. Então parcelamento, a gente falou, falando do Black Friday. Então não esqueçam que a gente não envia para o Brasil, se tiver que enviar, entre em contato com a Chipping Prudential, que ela faz o envio e faz a cotação para vocês. Outro serviço interessante que a gente tem, tudo aqui é em dólar que a gente está falando, loja não é no Brasil, loja é em Orlando. A gente tem ultrassom de 4D, então quando você vier, programa para fazer ultrassom aqui com a gente, que também é bem bacana. Tem três dias a semana que faz o atendimento. É uma médica especialista nisso, né, Gil? É, segunda, sexta e sábado, né? Acho que é a sua agenda, mas dá uma consultada antes, que sempre tem, às vezes pode ser que muda o horário da agenda. O Promessas do Pai perguntou, e o Sweet Collection? Gente, ali, ó, mostra, Gil. Porque a Gil, assim, tá vendo, né? Juliana só promete as coisas. Você que está mostrando os caissites, não era eu, você que tinha que ter mostrado. Então, na verdade, esse aqui não é o... Esse é o Nuna Pipa regular, não é o Pipa Light, tá? Ele já é um pouquinho mais pesado do que o Light, mas ele é sugestão leve também. Ainda assim é mais leve do que os outros. É mais leve do que os outros, ele tem 7.7 libras, menos de 8 libras, então ele é bem leve. Esse aqui, no caso, é 299, não, esse não, porque é... É 299 agora todos, né? Porque o outro é 299, mas ele tá com a cor do Sweet Collection, que é... Mais pertinho, Ju, aqui, ó. Ele é meio rosê, aqui, não sei se dá pra ver, ele não é um... Não é alumínio. É, não é alumínio na prata, ele é meio rosê, e ele tem detalhes em couro, então, se você olhar aqui, ele tem detalhes em couro, e ele tem um tecido diferenciado, tá? Algumas partes do tecido, ele é costurado à mão. Ele é bem confortável, ele é bem bonito, é uma cor bem bonita. O carrinho também, que ele é nessa cor, fica bem bonito, é um conjunto bem interessante. O diferencial, realmente, é a cor dele, tá? É a qualidade, é o tecido, é um tecido premium, que eles falam. Uma dica legal, falando pra gente fazer uma live de produtos da Fibex. Gostei. Gostei, vamos fazer. E pra quem, o Guilherme perguntou... Ana, não escutei a última palavra, S-I. S-I, S-I, tá? O que que vai ter essa palavra, Laurinha? 5% a mais de desconto no nosso site, gente. Além dos descontos que vocês encontrarão por lá, vai ter mais 5% de desconto no final da sua compra. Olha que ótimo. Exatamente. Isso no dia do Black Friday, no dia 24. Não, na pré-Black Friday. Ah, na noite, na madrugada. Na semana da pré. Isso, exatamente, na pré-Black Friday. Então é isso, gente. Vem aqui, Laurinha, falar tchau, porque senão a gente tá estourando o nosso tempo. Não consegue, a gente não consegue salvar. É isso, gente. Obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês. Exato. Deem sugestões, que a gente anota. E vejo vocês no Black Friday agora, né? Agora só no Black Friday. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.